Olá, vamos para a nossa live da semana que hoje não é ao vivo deixando claro aqui para você que me acompanha toda segunda-feira às 19h e entra ao vivo aqui no meu canal do Youtube mas hoje eu estou gravando, não estou ao vivo com você mas pode ter certeza que é do fundo do meu coração é com o melhor conteúdo, com a melhor técnica que eu posso te passar aqui para você aplicar aí no seu dia a dia para você conseguir conquistar a vida dos teus sonhos então a live de hoje, nosso tema é 5 rituais de sucesso para você praticar agora na sua vida e mudar a tua vida completamente isso que eu vou compartilhar aqui contigo é o que eu, Andresa, uso e é o que mudou a minha vida nesses anos todos que eu trabalho como coach com desenvolvimento pessoal então o primeiro hábito de uma pessoa de sucesso ela tem que acordar cedo ah, mas Andresa, eu não gosto de acordar cedo isso não é para mim e acordar cedo desperta a tua energia eu vejo assim quando eu atendo como coach ou pessoas que fazem os meus treinamentos aí online falam para mim que tem dificuldade de acordar cedo só que quando eles começam a praticar com as técnicas que eu ensino dentro dos meus cursos online as pessoas começam, esses meus alunos começam a se sentir melhor e ter ganhos extraordinários na sua energia e quando você tem ganhos extraordinários na sua energia você tem ganhos no seu dia a dia as coisas começam a acontecer e eu recomendo muito esse acordar cedo justamente para você não levantar da cama pular da cama e sair para trabalhar enlouquecidamente meia hora antes, para quem mora em cidade pequena ou para quem mora em cidade onde tudo é um pouco mais difícil o acesso que é longe igual a pessoa levanta e ela já sai correndo e ela não tem um ritual da manhã e o dia dela vai acontecendo tudo de qualquer jeito porque ela não tem esse ritual de sucesso melhor dizendo, não tem esse acordar cedo aqui vou acordar cedo e vou fazer o que, Andressa? e agora eu vou te explicar aqui o que você pode aplicar aí na sua vida eu gosto, eu ensino dentro do meu método a ser feliz é ser você eu ensino o seguinte quando você acorda cedo da manhã a nossa mente, quando a gente está ali acordando entre o estado de acordar e levantar nós estamos em alfa nosso cérebro que está com ondas baixas nós ainda estamos ali relaxados e a nossa mente consciente olha só, essa é a sacada a nossa mente consciente está desligada ainda que é a nossa mente crítica que é a nossa mente julgadora então se você coloca o teu relógio para despertar uma hora antes de você começar o ritual da manhã que eu vou te ensinar aqui e botar um áudio de auto-sugestão para você ouvir você tem um resultado magnífico na sua vida então você bota o relógio para despertar pega o teu fonezinho de ouvido com a tua programação alimentar e você tem que saber muito bem o que você quer para depois não se arrepender porque a auto-sugestão funciona as coisas começam a acontecer e aí você escuta o teu áudio e dorme até o segundo horário ali que você coloca para despertar o seu relógio e aí sim começar o teu ritual da manhã mas aqui primeiro você vai trabalhar a auto-sugestão gente, isso aqui é fantástico isso muda a vida se você souber como fazer direitinho souber como ouvir e não pegar qualquer coisa na internet ah, eu vou ali, vou olhar, vou copiar não, você tem que saber o que você quer isso tem uma técnica, isso tem um método você bota e escuta você não tem ideia do resultado que isso tem na sua vida 95% dos nossos condicionamentos, dos nossos atitudes eu ia dizer condicionamento vem da nossa mente subconsciente olha só, 95% gente só 5% nós estamos conscientes o resto eu posso pensar assim eu penso consciente a partir de hoje eu vou fazer uma dieta a partir de hoje eu vou me sentir seguro a partir de hoje eu vou fazer aquilo que eu clarejei mas durante o dia os teus resultados vem desse 95% aqui esses 95% é aqueles minutos que você aquele momento do seu dia que você está no piloto automático e é por isso que a auto-sugestão aqui é fundamental porque se todos os dias no ritual de sucesso você botar o teu relógio para despertar uma hora mais cedo e ouvir o teu áudio com aquilo que você quer com aquilo que é importante da maneira que eu explico lá no método Ser Feito e Ser Você e também dentro da terapia da riqueza eu também ensino isso se você fizer isso 30 dias você tem uma outra vida 30 dias a auto-sugestão é poderosa porque você começa a tirar a negatividade da tua mente inconsciente do teu subconsciente e programar com aquilo que você quer e eu tenho lá dentro do método Ser Feliz uma outra técnica de limpeza para acelerar muito mais esse processo aqui e aí você começa a ver os resultados acontecendo na sua vida então hoje você mesmo pode criar se você quiser agora você ouviu aqui o que eu estou falando que a auto-sugestão é importantíssima cria o teu áudio então cria com as coisas que você quer senta e investe uma hora do seu dia para criar o teu áudio cria cria e faça isso que eu falei para você e você vai ver os resultados que você vai ter ainda na sua vida e o segundo passo então acordei botei uma hora antes ouvi o meu áudio aí botei o relógio a despertar ainda para mim continuar o ritual da manhã e eu vou meditar e agora eu vou te explicar como que tu vai fazer a tua meditação para continuar limpando e programando isso aqui que você quer os 95% porque é daqui que vem as suas atitudes então é aqui que tem que ser o seu foco não adianta a gente ficar só aqui porque o teu condicionamento vai vir daqui e nessa técnica aqui de meditação que eu vou te explicar agora você vai limpar isso aqui para programar muito mais a tua autossugestão como que você vai fazer a tua meditação bom, acordou ainda vai ficar sentadinho na cama se, em função do companheiro a companheira for atrapalhar vá para um lugar só seu no canto seu acostume-se a ter um canto seu um lugar que o teu cérebro já vai entender que é o lugar para você meditar então você continua aí em frequência alfa relaxado e aí você senta para meditar não precisa fazer postura, né de lótus perninha dobrada o importante aqui na meditação é que a tua coluna aqui fique reta ereta então você pode sentar numa cadeira mas sempre deixando a tua coluna reta sentado procure não fazer deitado pelo seguinte porque senão você vai dormir de novo então levante você sabe fazer a postura ali na posição de lótus faça se não senta na cadeira e comece a focar na sua respiração o exercício respiratório procure respirar profundamente oxigenando todo o seu cérebro e nesse momento quando você encontra o seu centro através da respiração você visualiza imagina imaginação é tudo na nossa vida você mandando uma onda de amor tá uma onda de amor para o seu bairro para a sua cidade para o seu estado para o Brasil e para o planeta Terra eu já ouvi pessoas me dizerem assim para mim ah eu acho isso uma bobagem e aí eu vou dizer para você tudo no universo é onda energia e matéria na verdade tudo é onda a matéria é uma projeção daquilo que a gente enxerga ai Andresa que papo louco física quântica gente mas enfim eu quero que você entenda tudo aquilo que eu entrego volta tudo aquilo que eu dou volta tudo bem que eu faço volta para a minha vida então já começar o meu dia mandando amor energia para os locais e para o planeta Terra para a minha cidade muda todo o teu campo o teu direcionamento durante o dia você começa a vibrar numa outra energia então você focou na respiração mandou essa onda o que eu faço eu Andresa eu boto um tempinho ali no meu celular para marcar o tempo de meditação você pode botar 15 minutos você pode botar 5 minutos você pode botar 30 minutos o importante aqui gente é manter o ato hoje eu não posso fazer 15 minutos eu faço 5 hoje eu não posso fazer 30 eu posso 15 então eu vou lá e faço 15 minutos eu posso 3 minutos não importa é o hábito que vai fazer você se condicionar e limpar aqui a tua mente subconsciente a bioenergética que fala da nossa energia vital ela fala o seguinte que respirar corretamente faz com que o fluxo de energia circule melhor dentro do nosso corpo fazendo com que nós tenhamos mais energia nos sentimos mais vívidos vivemos com liberdade porque conhecemos a nossa mente através da energia circulando no nosso corpo então nessa técnica aqui de meditação você já começando mandando a onda de amor respirando e concentrando o seu pensamento no mantra você tem ganhos extraordinários no seu dia qual é o mantra? o que você pode fazer? você pode criar um mantra mantra é uma proteção mental gente é uma palavra repetidamente para que você tenha foco aí concentração na sua meditação então ter um mantra pode ser simplesmente a palavra gratidão o teu mantra pode ser eu gosto de mim lembra? que eu falei que você poderia acelerar mais o processo desse subconsciente aqui dessa limpeza então todos nós sofremos críticas todos nós viemos de infâncias com memórias doloridas enquanto não limpa essas memórias os nossos condicionamentos vem dessas memórias as nossas atitudes e repetir enquanto eu medito eu gosto de mim eu gosto de mim é uma forma de você reprogramar o teu subconsciente também gosto de repetir gratidão 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 eu Andresa particularmente gosto de repetir eu gosto de mim e eu gosto batendo fazer a meditação pelo menos uns 5 minutos batendo nos pontinhos aqui energéticos que a EFT nos ensina pra desbloquear qualquer energia qualquer emoção simples assim não tem mistério o único mistério que tem a tua mente não te permitir fazer isso nem a tua mente o teu condicionamento que você acreditar que não é pra você que é bobagem e aí sim te impedir de fazer algo que muda a tua vida completamente então você estipulou o tempo aqui trabalhamos autossugestão trabalhamos meditar foco na respiração e foco no mantra e agora nós vamos visualizar e aí eu quero me aprofundar com você o que é realmente visualizar visualizar na minha percepção é conversar com Deus através dos nossos sentimentos é que nós conversamos com Deus Deus não fala português não fala alemão não fala italiano não fala inglês você se conecta a Deus através da tua energia e visualizar transforma a tua energia só que o que acontece aqui que está o grande problema que eu vejo por que que as pessoas por que que você não visualiza todos os dias porque não tem um propósito definido não sabe o que quer acredita que é perder tempo sentar e detalhar aquilo que você quer da sua vida então como é que você vai visualizar algo que você não sabe então pra você visualizar qualquer coisa você tem que ter as tuas metas porque as tuas metas vai ser a tua direção o que que você quer da tua vida hoje o que que você quer nos relacionamentos o que que você quer de material o que que você quer de bem estar com você mesmo qual a profissão que te realizaria independente da profissão que você vive hoje então você estabelece essa meta e começa a visualizar como se você já estivesse lá assuma o seu poder assuma o poder que você tem dentro de você não deixa os teus sentidos ver o mundo externo e achar que você não pode veja com os olhos da imaginação tudo na minha vida que eu quero tudo tudo não tem um santo dia que eu não visualize e que eu não ensine isso pros meus alunos tanto que eu vejo assim claramente que as pessoas que visualizam que praticam as técnicas que eu explico dentro dos meus cursos online pessoas que praticam essas técnicas a vida dela acontece muito mais rápido que alunos que estão lá fazendo todo o resto estão até fazendo autossugestão estão até meditando mas não fazem a visualização então o resultado pra eles é mais demorado mas pra aquela pessoa que aplica a visualização ela me manda mensagens ela diz pra mim Andresa tá acontecendo maravilhas na minha vida e faz 30 dias que eu tô fazendo no teu curso por que que acontece isso? porque ela aprendeu a estabelecer metas ela aprendeu a estabelecer aquilo que ela quer e deixou a realidade externa ela sabe que existe ela sabe ela enxerga o que tá acontecendo mas ela enxerga aquilo que ela quer então ela tira o foco da negatividade e coloca o foco naquilo que ela quer ela tem uma visão ela sabe pra onde ela tá indo e mais cedo ou mais tarde aquela visão começa a ser a se realizar eu faço isso com a questão financeira eu faço isso referente aos meus trabalhos a venda dos meus cursos a venda das palestras que eu faço dos seminários dos workshops que eu dou eu tudo isso eu enxergo aqui na minha tela mental todos os dias de manhã e eu vou um pouco mais a fundo nesse ritual eu não faço ele só de manhã eu repito tudo isso aqui que eu tô te explicando eu também repito à noite então eu tenho dupla força quando você faz isso quando você pratica esse espaço você não tem que se preocupar com as coisas externas por quê? porque você assume o seu verdadeiro ser e quando você entra em conexão com o teu ser e é isso que a física quântica fala Joel Agosto Smith também já falava isso naquele livro O Caminho Infinito ele também fala isso você não precisa de tanto esforço de trabalho duro por quê? porque você começa a ter clareza você entra em fluxo e as coisas são muito mais leves pelo simples fato de você visualizar você atrai situações pessoas o teu foco fica muito mais seletivo naquilo que você quer então uma mesma situação que tava acontecendo na sua frente mas pelo fato de você não visualizar e tá talvez só reclamando ou achando que a vida é difícil que a vida é dura você não enxerga aquilo que sempre esteve na sua frente e aí você começa a visualizar a criar imagem na tua mente você começa a conversar com Deus e aí o teu foco você muda o teu foco você enxerga aquilo que já tava na sua frente mas só pelo fato da tua mente tá tão negativa tá tão condicionada que você não enxerga o que poderia estar enxergando hoje então esses passos aqui que eu tô te passando isso é a forma mágica do sucesso só tem que praticar não adianta fazer um mês uma semana e ah não deu certo não você tem que praticar praticar fazer parte da sua vida então você visualiza e quando você tá visualizando aquilo que você quer você também já tá limpando o teu subconsciente aqui então você tem a autossugestão a meditação e visualizar você começa a ver os milagres acontecendo você assume a posse daquilo que você já quer daquilo que você já é você se enxerga você sente como se você estivesse fazendo aquilo ali por exemplo eu quero um carro novo eu quero ter um carro novo e tá difícil eu não sei como é que eu vou ter isso é um foco no negativo e se você começar a visualizar fazer esse ritual enxergar você na direção sentir o cheirinho de carro novo olhar o seu carro se você estivesse dentro do seu carro lá olhando sentir o conforto do seu banco sentir você dirigindo andando na estrada com o seu carro você começa a enxergar coisas que antes você não tava enxergando a vida te traz aquilo que você quer mas você tem que dizer pra ela o que você quer você tem que dizer pra Deus o que você quer e aí as coisas começam a acontecer mas eu visualizo e não acontece sabe por quê? porque você faz aquele efeito zedão você começa a visualizar mas você vai lá na garagem ver se o carro tá lá e isso é ter pouca fé é não acreditar pessoas de pouca fé fazem isso elas pegam elas visualizam mas elas estão toda hora dizendo ai meu carro é ruim o meu carro é isso ai não dá certo como que a situação vai acontecer? não não acontece então você visualiza e solta deixa acontecer canta até aquela musiquinha né? deixa acontecer naturalmente eu uso essa musiquinha boba só esse pedacinho ai cada vez que a minha mente quer me sabotar quando eu tô visualizando uma coisa e a minha mente essa programação aqui dos 95% vem e diz assim pra alguém que não dá e que eu começo a colocar pressão e como e como automaticamente eu já tento essa música deixa acontecer naturalmente desculpa eu faço aí porque eu não sou cantora mas isso relaxa o meu cérebro e faz com que eu volte de novo pra visualização mas você tem que saber o que você quer não adianta visualizar uma coisa hoje visualizar uma coisa amanhã você tem que ter foco no que você quer agora o próximo passo é escrever escrever é fantástico então vamos lá pra escrever porque a folha aqui porque essa parte aqui é muito legal escrever faz com que os seus objetivos se realizem assim rapidamente o que eu escrevo o que eu oriento os meus alunos quem faz método ser feliz você comigo ou faz lá participa do clube né do assinante da terapia da riqueza o que eu ensino gente escreva as metas exatamente metas qual é as tuas metas desse ano você já botou as tuas metas pro ano de 2020 você já escreveu isso o quanto que você quer ganhar a viagem que você quer fazer o trabalho que você quer começar e esse escrever aqui ó é sempre no presente indicativo você cria o seu caderno lá dentro do clube da terapia da riqueza eu falo que é o caderno da terapia da riqueza então olha só mas você pode dar um outro nome se você não é meu aluno lá no clube você pode dar um outro nome pro teu caderno aí escreva sempre no presente indicativo por exemplo você quer ganhar você quer duplicar a sua renda não coloque coisas que o seu subconsciente referente a renda que teu subconsciente vai rejeitar por exemplo você ganha dois mil reais aí você bota lá que quer ganhar cem mil reais teu subconsciente nunca vai te levar lá porque ele vai dizer que é mentira então comece duplicando se eu ganho dois eu boto que eu ganho quatro e aí quando você chegar nos quatro você duplica mais uma vez e aí como é que você vai escrever essa meta eu ganho eu gosto de botar eu Andresa de forma fácil e consistente que é um anti-sabotador isso pra não achar que tem que ser difícil claro que tem que trabalhar tem que estudar tem que evoluir mas tem gente que bota um peso emocional muito maior aí então eu ganho aí você bota eu quero ganhar cinco mil reais sei lá tô dando só um exemplo pode ser dez mil reais pode ser quinze mil reais ou mais por mês eu ganho cinco mil reais por mês ou você pode botar eu ganho cem mil reais no ano de dois mil e vinte mas é isso que eu quero que você pense aqui é eu ganho por exemplo você quer uma casa a casa dos seus sonhos eu tenho eu quero viajar você bota eu realizo a viagem você a viagem você quer vender você trabalha com com vendas você bota agora é a quarta eu vendo sempre no presente e aí você bota o que vende não é eu vou vender vai dar certo não é sempre no presente indicativo e aí você escreve todos os dias as suas metas e outro exercício fundamental pra que essas metas aconteçam faça a lista de gratidão eu sou grato e aí coloque pelo qual motivo que você é grato de novo eu sou grato repita porque aí você pode colocar a gratidão do seu dia e da noite por exemplo eu falei pra você que eu faço esse ritual pela manhã e pela noite exatamente como eu expliquei aqui então quando eu faço quando eu escrevo eu escrevo os motivos quando eu tô da noite os motivos que eu tive ali durante o dia que me deram muita gratidão e eu procuro esses motivos eu foco no positivo e pela manhã eu agradeço pelo fato de ter uma noite maravilhosa de respirar de acordar na minha casa na minha cama quentinha ter meus cachorros ter minha família a minha filha ter minha família ter um trabalho que eu amo gostar de mim ter minha fé minha conexão com Deus tudo isso eu já agradeço eu escrevo e depois eu venho para as minhas metas e aí olha que interessante o próximo passo aqui é planejar o dia esse planejar o dia aqui depois que eu escrevo eu boto as seis coisas eu já falei isso para você aqui mais importantes que eu tenho que fazer que é planejar a minha agenda para o outro dia quais são as coisas mais seis coisas isso eu faço de noite porque eu boto o meu subconsciente a trabalhar a ter um foco muito maior no outro dia então quando eu acordo pela manhã eu já escrevi as seis coisas mais importantes do meu dia e aí vamos acordar da manhã eu oro escrevo as minhas gratidões escrevo as metas eu já li lá as seis coisas mais importantes e aí eu faço sabe o que eu faço? aqui eu reescrevo essas seis coisas importantes que eu tenho que fazer durante o meu dia eu venho e escrevo se eu não conseguir fazer as seis coisas durante o dia eu vi que eu não terminei lá de noite quando eu programo de novo faço meu ritual aqui eu escrevo novamente aquilo que eu não fiz aí é a primeira coisa da lista e eu foco essas seis coisas mais importantes gente é focado aqui nas minhas metas sempre é focado aqui nas minhas metas né sobre trabalho sobre relacionamento sobre viagem eu sempre me direciono essas seis coisas mais importantes aquilo que eu coloquei na minha meta por exemplo olha só eu tenho como meta correr cinco quilômetros por dia eu tenho como meta ler três livros por semana então eu eu corro cinco quilômetros por dia eu leio três livros por semana então além das coisas do meu trabalho eu tenho lá dentro das coisas mais importantes é a minha leitura uma hora por dia pra poder chegar nos três livros por semana que eu leio então você tem que direcionar essas coisas mais importantes pra tuas metas o que eu quero te dizer aqui é que esse ritual é fantástico pra acontecer você tem que praticar não adianta você eu vejo muita gente pulando dos vídeos né fica um segundo fica dois ele se enche de informação e não pratica nada tem que praticar você tem que trabalhar a sua mente eu até botaria mais uma coisa aqui que eu faço e não botei tá como eu botei cinco eu ainda além de ler essa uma hora por dia aqui eu leio ela de manhã ainda não saio da minha cama sem ler de manhã e eu não me deito sem ler de noite mas hoje eu botei aqui pra você começar e com o tempo você praticando isso aqui você vai ver que é importante ler que é importante estudar que é importante você se desenvolver fazer um curso desenvolvimento pessoal ler um bom livro ler mais de uma vez o mesmo livro praticar a ideia central do livro que você achou que você gostou e aí você vai ver que você transforma a sua vida completamente então bora colocar em prática essas cinco rituais cinco rituais passos que eu dei pra você colocar eu peço pra que você deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo se você gostou dê like dê uma curtida aí pro youtube mostrar o meu vídeo pra muitas outras pessoas compartilha com quem você acredita que precisa aí fazer essas metas e na próxima semana eu espero estar ao vivo aqui com você com mais uma dica com algo aí incrível que você possa aproveitar quem me conhece sabe que eu compartilho o que eu sei eu não escondo jogo claro que eu tenho os meus produtos aí online online pra vender né o método de ser feliz a terapia da riqueza que são assuntos muito mais profundos né vou mais a fundo naquilo que você realmente precisa mas eu estou aqui pra compartilhar tudo aquilo que eu sei que possa te ajudar pra que você possa crescer aí na tua vida que você possa conquistar os teus sonhos depois deixa o teu comentário diz pra mim o que você achou se você já faz se você já tem resultados até pra que outras pessoas também possam começar a compartilhar e semana que vem eu entro ao vivo aqui com você porque eu adoro fazer ao vivo não que eu não goste de fazer assim gravado que nem eu estou fazendo agora mas eu gosto de fazer ao vivo isso é muito legal eu só estou fazendo gravado essa semana porque na segunda-feira eu estou aí num projeto muito legal ecológico e eu vou estar totalmente envolvida nesse projeto de uma casa sustentável então são outros negócios investimentos enfim que eu faço e eu vou estar envolvida nesse projeto mas quando as coisas começarem lá já acontecerem eu vou tirar bastante foto fazer bastante vídeo pra vocês verem a ideia que eu estou trazendo nova que vai ser fantástica e pode ajudar você também em algumas outras áreas da sua vida então curte aí dá o like compartilha e até semana que vem ao vivo com você